E aí, DJ Leon original, tá pica e marabra, melhor ninguém faz, tá ligado? Pra que, cara, pução de cabelo tá pingando a bunda, igual do mundo Capac, 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 capac... Caralho, eu não tô aguentando, caralho, eu não tô aguentando um Meu piro tá tipo wi-fi Todas tão comigo e pra No tatip賽, todas to comi-fi Meu piro, 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 piro Eu piro o tatipai-fai, todas to comi-fi Seque isso agressivo, não, não tem segredo É tapa na cara, pução de cabelo, tá pingando a bunda e engordando o grano Seque isso agressivo, não, não tem segredo É tapa na cara, pução de cabelo, tá pingando a bunda e engordando o grano Seque isso agressivo, não, não tem segredo Caralho, eu não tô aguentando Caralho, eu não tô aguentando Caralho, eu não tô aguentando o grano Tô tá de paifão, todas tomando E aí, estilio original, eu acho que que maravilha Filho, ninguém vai estar ligando comigo Mas tem récord pra ninguém